Eu me chamo Marina Alva, sou cozinheira, tenho 53 anos. Quantos anos fumando Marina Alva? 43 anos. Você começou novinha, né? Novinha. Quanto você tinha? Primeiro um trago de cigarro de 9 anos. Quantas vezes você tentou parar de fumar? Duas. Como que foram essas tentativas pra você? A primeira, fala da primeira. A primeira vez eu precisei de ajuda de um médico. Eu fiquei todo mês indo. Aí eu fiquei 3 meses e 23 dias sem fumar. Mas através de remédio que ele estava me dando. Quando eu sentia muita vontade de fumar, eu trabalhava com os bolsos cheios de bolacha. Eu já tinha tomado um remédio de uma faixa, acho que a branca, eu estava na azul. Na preta que eu ia entrar, foi na hora que eu tive uma ligação da Bahia, que meu pai tinha andado no começo de derrame. Nessa hora, o dinheiro de eu comprar meu remédio, eu comprei com o cigarro. Entendi. Aí eu fumei, fui embora, peguei dele. Fiquei com ele 6 meses, 18 dias. Depois deu e me devou ele. Voltei. Continuei fumando. Aí a segunda vez, depois de muito tempo, eu falei assim, vou parar de fumar, porque está me prejudicando, tal, isso, aquilo, outro. Aí eu dei um bronquite, eu fui parar de fumar. Fui no médico, o médico falou que eu estava com bronquite. Aí eu tentei, eu fiquei dois meses e pouco sem fumar, sem remédio, sem nada. Aí eu comecei, entrei em depressão. Só na força de vontade? Só. Eu vi que eu estava entrando em depressão, engordei muito, fui para 72 quilos. Aí a minha sobrinha, que eu terminei de criar ela, que o meu irmão faleceu, casei ela, ia ser de casa dela, casar ela. Para mim estiver nessa situação, eu prefiro ver tu fumando. Aí eu voltei a fumar. Depois disso, eu não tentei mais. E hoje eu quero parar de fumar por minha saúde. Por minha saúde. Eu também fiquei muito machucada, muito maduada. Porque um dia, isso tem uns quatro meses. Meu filho é casado hoje, moro sozinha. Eu não sei se ele falou isso. Foi para mim parar de fumar. Mas, ele me machucou muito. Ele falou assim, quando ele tivesse o filho dele, como eu estava fumando, que eu não ia pegar no filho dele. Ele me machucou muito. Na hora que ele foi embora, eu fumei o drobo. Eu estava precisando de ouvir aquilo. Isso me machucou muito. Mas, eu não estou rindo. Não é por isso. Eu estou aqui pela minha saúde. Não pelo que ele falou comigo. Mas, na hora, eu fiquei muito chateada. Mas, o meu próprio neto, meu filho, falar isso. Fiquei muito machucada, muito mesmo. Se eu não fumasse, naquela época que ele me falou isso, acho que eu voltaria a fumar tudo de novo. Porque, algumas... Algumas coisas que acontecem comigo, com a minha família, eu quero descontar em cima do cigarro. Porque eu moro sozinha, sou sozinha. Aí, esses dias de semana passada, eu fiz uns exames. Fiz uma ultrassonda, a mama. A mama direita deu um nódulo. E aquilo me empavorou. Aí, fiz a biópsia. Quinta-feira passada, eu peguei o resultado. Graças a Deus, não tem problema nenhum. Que bom. Mas, eu parei para pensar. Fiquei apavorada na hora. E o cigarro não vem me dar saúde. Ele só vem destruir a minha saúde. É por isso que eu quero deixar de fumar. Não deixar de fumar para me engordar. Ou, para mim, entrar em depressão. Óbvio, claro. Direitos não quero. Aqui é a Lilian da Easyway. Estou aqui com o Patrick e a Kiki. Estão esperando a Marina Alva, mãe do Patrick, sair do seminário. Primeira vez que eu pego com um parente. Venho aqui buscar um participante. Patrick, me conta um pouquinho como que é a sua mãe ser a única fumante da família. O que você sente em relação a isso? É uma situação difícil, porque eu detesto o cigarro. Eu detesto o cheiro, a sensação, tudo que ele deixa nela. Então, para mim é muito difícil. Para a família inteira também é muito difícil. Trazer ela aqui é uma chance de, de repente, recomeçar tudo, retomar. Eu lembro de um período que ela ficou sem fumar. Tudo era diferente. Tudo era mais gostoso. Era o relacionamento, o carinho. Porque a relação de um fumante com o não fumante afeta até na parte afetiva, né? O carinho que você troca com aquela pessoa. Porque o não fumante não gosta do cheiro do cigarro, né? Então, isso é bem complicado. Principalmente numa relação de mãe e filho, né? E nesse período que ela ficou sem fumar também, foi muito difícil porque ela sofreu, né? Ela ficava muito, muito estressada, muito nervosa. Chegou até um período, eu lembro que minha prima é uma prima irmã que a gente tem, a Thaís, que morou a vida inteira com a gente. E ela fez um período que ela falou a Marie, que é o apelido dela. Marie, aí eu queria que você voltasse a fumar, porque quando você fumar você era mais alegre, você não era estressada. Então, isso era uma coisa que era muito difícil também, né? A falta do cigarro pra ela trazia um estresse, ela ficava muito nervosa, né? Engordou. Engordou, nem trabalhava direito, então era complicado também. Mas vindo aqui é mais uma esperança, né? De que ela pare de fumar e... Esperança que tava quase morta, né? É, é, com idade. E o que que encontrou a gente, né? Foi. Me conta como que foi esse encontro, como é que você descobriu a gente? Foi o chefe de uma amiga que fumava muito, e ele já tinha tentado parar de fumar várias vezes e não tinha conseguido, e aí ele veio aqui e ele simplesmente parou. E faz um ano que ele não fuma mais. E aí, em conversa com a minha amiga, ela indicou. Aí eu falei, ah, é agora, né? Aí quando você falou comigo, né? Eu falei, nossa, vamos levar minha mãe. E eu falei com ela também, né? Porque ela tinha muita vontade de parar e... Você precisava de um empurrão, de uma ajuda, né? Ela precisava saber como começar. Então, quando a minha esposa aqui, que ela falou desse método, eu falei, olha, amor, vamos tentar, não custa nada, né? Falei, vamos levar. E a gente espera que ela pare. Lógico, sim, sim. Vai parar, sim. Vai, vai parar, sim. Vai parar. E a nossa promessa é que ela pare sem sofrer, né? E a gente sentiu que ela tá muito motivada por ela. Isso eu achei muito bacana. Não é que ela tá vindo empurrada aqui, não. Não, não sei o que fala. Tem que ser para a pessoa mesmo. Senão não adianta, né? É, não adianta. Aí eu fui, quando a Kiki falou do método, eu fui durante a semana, e no fim de semana eu fui almoçar com ela. E falando pra ela desse método de vocês, na hora ela, eu quero, eu quero. Ela ficou mal animada, então... Eu falei, olha, amanhã, se a senhora quer, vai ser tudo mais fácil, eu acredito, né? Então, é isso aí. Então tá bom, gente. Estamos todos torcendo por ela. Obrigada aí pela participação de vocês. Obrigada, gente. Já já vai acabar o seminário, se não tem ela aí de novo. E agora, uma vida livre do tabaco. Uma vida nova, né? Sem essa droga terrível, né? É isso aí. Obrigada. Obrigada. Você sabe que todo fumante, só de pensar em parar, já entra em pânico, né? Sim. E você fumou o seu último cigarro. Você tá em pânico agora? Não. Não tô. Eu te espero, em Deus, que eu continue assim. Sem estar em pânico e libertada. Sim. Voltando de manhã, o papo que a gente teve. E as experiências que você teve. A Marinalva que tomou o remédio pra parar de fumar, a Marinalva que usou a força de vontade pra parar de fumar. Você enxerga agora que não há como esse tipo de coisa te ajudar a parar de fumar? Não. Você entendeu? Não. Impedir que não tem. Só o que eu vi hoje. Legal. E você tendo consciência, só a pessoa ser muito engenho pra não confiar em o que você ouviu. Esse cigarro não leva a gente pra lugar nenhum. Pra o bom. Não leva. Só leva pra um caminho ruim. Eu não tô induzindo a Marinalva a responder nada. Eu só tô querendo saber se ela concorda com as coisas que a gente coloca aqui. Que realmente são a realidade sobre esse vício. E você entendeu. Entendi. Entendeu. Muito bom. E esse entendimento é que liberta as pessoas. Mais nada. É muito simples na realidade. Não tem muito o quê. Quarenta e dois anos fumando. Você algum dia esperava ouvir o que você ouviu hoje nessa sala? Não. Não é incrível que o fumante passa a vida inteira fumando e não sabe? Realmente. E quem criticava ou ia dar um conselho? Eles não sabiam falar. Só criticava. Criticava. Aí que a vontade via mais e mais. Por causa das críticas. Essa pressão que você sofreu para parar, Marinalva, é uma coisa terrível. Não ajuda. Mas eu vejo da seguinte forma. Do jeito que você se sentiu magoada quando o seu filho falou aquilo, ele também se sentiu. Você pode ter certeza. É que mãe é... O coração da gente é diferente, né? Só a gente sendo mãe a gente entende. Mas eu vejo vocês dois como vítimas. Tanto você quanto ele, né? É um vício que realmente destrói famílias. Eu espero de coração que você se sinta livre a partir de agora. Que você entenda que você não precisa de cigarro mais para nada na sua vida. Que você possa virar essa página e ficar em paz. Porque você está precisando, você está merecendo. E a gente viu a... A tortura realmente que você sente por dentro com tudo isso. Da família inteira. Mas o que eu fiz hoje... O que eu enfrentei... Não foi por eles. Fiz por mim. Muito bem. Certíssima. Certíssima. Desejo a você todo sucesso do mundo. Obrigada. Você tem todo o acompanhamento da gente. Para caso surja qualquer eventualidade de você não se sentir 100%. Você, por favor, telefona, manda e-mail. Agenda, volta. O que precisar. A maioria das pessoas não precisa voltar. Mas se voltar, não tem problema nenhum. O programa, ele foi criado com foco não só em você parar de fumar. Mas você se sentir ótima desde o primeiro dia. Se lembra disso. Sim. Sabe esse cafezinho que você gosta? Toma ele a partir de amanhã. Não fica sem café. Todo o ensinamento que você recebeu hoje aqui. Tudo que você gosta não muda a sua vida. Você só se livrou de uma porcaria. Mais nada. Eu agradeço muito. Eu te agradeço. Para ver se eu fico feliz e faço a família feliz. Valeu certo. Já deu. Com a fé em Deus. Ah, gostei. Gostei muito. Fica bem. Obrigada. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti